Com relação à parcialidade da relatora, que foi pega através do seu assessor conversando com o Gedias que veio aqui como investigado. Isso tem uma prova documental de que as mesmas perguntas ele enviadas foram as perguntas feitas pela relatora aqui. Os deputados e senadores questionaram isso e a esquerda ficou empolvorosa como se questionar a parcialidade da relatora fosse imoral ou impróprio ou até mesmo um crime, sendo que isso não é. Eu, pelo contrário, eu se estivesse sentado como relator e essa situação viesse à tona, eu realmente ficaria bastante envergonhada e faria o mesmo que a Elisiane, não ficaria sentado aqui porque realmente é uma situação vexatória. Agora, para poder tentar mascarar isso, foi se colocado como se André, Felipe e eu tivéssemos conversado com o Gedias conforme a relatora aqui nos acusou. E Jandira Fegalho também disse. Eu faço um desafio aqui para ambas, que caso comprove isso, eu renuncio meu mandato. Agora, caso seja mentira, que as renunciem, que vocês renunciem seus mandatos. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Aguardo, e nós três, estamos tranquilos quanto a isso, e aguardo aqui na próxima reunião uma resposta. Tanto a relatora quanto a Jandira Fegalho se vão ter peito. Porque para poder falar chora, bebê, fora dos microfones, tem coragem. Eu quero ver aqui na frente. Agora, indo com relação ao que está acontecendo hoje, o réu, né, Aécio, que tomou aí 17 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Cinco anos e seis meses de detenção. Golpe de Estado, seis anos e seis meses. Dano qualificado, um ano e seis meses. Deteriorização do patrimônio tombado, um ano e seis meses. Associação criminosa, dois anos. Isso somado a 17 anos de prisão. Agora, eu faço alguns questionamentos. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito do nosso país, ele é tão sensível assim? A ponto de uma janela, várias janelas quebradas, etc. Quebras daqui do prédio. O Estado Democrático de Direito, ele está completamente abalado por conta de uma pessoa que gravou um vídeo dizendo, Olha, o pessoal aqui caga, foi o que ele disse, caga no Brasil durante anos, eu acho que eu vou cagar ali naquela água que tem ali. Faz um discurso ridículo lá dentro do Senado, dizendo para o povo acreditar, etc. no Brasil. Infelizmente, um tolo, uma pessoa, um baderneiro que fez aquilo dali e que sim, deveria pagar e deve pagar pela deterioração do patrimônio tombado e tudo aquilo ali que ele fez. Mas, horas, golpe de Estado, russo olha isso e tem que ir, pô. Porque quando eles tentaram dar o golpe, tinha de fato tanques de guerra na rua, tinham liderança determinada, coordenação, tinham armas. Agora, comando, agora, colocar golpe de Estado em cima de uma pessoa, um bobo qualquer, realmente é muito mais um âmbito de uma vingança judicial do que, de fato, tentar fazer a justiça. Até mesmo porque, quando nós olhamos criminosos, como, por exemplo, o André do Rap, que faz parte de uma facção criminosa, ele tomou 15 anos de cadeia, senador Magno Malta, menos do que o bobo do Aécio, que veio aqui dentro, aqui, numa sensação de uma nada e quebrou as coisas e falou que ia dar um golpe de Estado. O Lula, que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tomou a mesma pena do Aécio, o bobo. Ou seja, Aécio, você, para a justiça, tem o mesmo peso do canalha que roubou os cofres públicos. Você tem um peso maior, olha só, Aécio, para a justiça do que José Dirceu, que tomou 10 anos e 10 meses de reclusão pelo mensalão. Dinheiro seu, do povo brasileiro, que foi colocado, ó, em cueca, em mala, como foi no Guedel. Mas a justiça diz que isso é justiça. O crime de estupro, senhores, é de 6 a 10 anos. Para a justiça, o Aécio, ele deve ficar mais típico na cadeia do que o estupador. Ou seja, isso não pode ser justiça. Pelo contrário, isso para mim, de fato, é um anseio muito grande de taxar a direita, que nunca quebrou um vidro em nenhuma manifestação, de milhões de pessoas colocaram agora como se nós fôssemos terroristas. Agora, aconteceu aqui hoje cedo uma situação surreal, General Dutra, que é uma senadora e uma deputada pressionando o general e o Exército Brasileiro, afirmando que deveriam reprimir a livre manifestação das pessoas. Agora, é o Exército que define onde, quem e qual o tema que pode ser feito de manifestação? Se as pessoas ali estavam pedindo impeachment de ministro, a casa que pode fazer isso é essa casa que nós estamos aqui? O que há de crime nesse pedido de reivindicação? O que há de crime nesse pedido de reivindicação? Tchau.